Música Uma das opções de passeio em Santos é o Museu do Café, que está com programação especial neste verão. Veja só. Música A nova exposição é produto de um trabalho de toda a equipe do museu, de todas as áreas de quatro anos, em que a gente pode trazer para o público o resultado de todas essas pesquisas, pesquisas de público, avaliação do educativo, da equipe de comunicação. E ela é organizada em quatro grandes módulos. Esse aqui é o primeiro voltado para a ciência e para a técnica. Então a gente traz finalmente o café como objeto principal. Depois a gente tem um módulo que é um módulo mais histórico, que é uma grande linha do tempo. Um módulo sobre a Praça de Santos e a importância do café para a cidade de Santos. E a gente acaba essa exposição falando de artes e ofícios, que é um pouco esse ambiente do edifício da Bolsa Oficial de Café. Então é uma exposição para a gente muito feliz, em termos de poder compartilhar essa experiência com o público. E está tendo uma grande visitação. A gente tem trabalhado agora até março, de segunda a segunda. Então é para poder garantir que quem esteja de férias, o público escolar e o público turístico possa vir aqui. De segunda a sábado, é das nove às dezessete. De domingo, das dez às dezessete, a gente também tem visita noturna a cada quinze dias. E a visita noturna e a visitação aos sábados é sempre gratuita. E aí 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 E aí